Meditação. Conectar com Deus. A meditação é um fator de que possamos comunicar com Deus. As respostas de Deus conseguem nos alcançar mais facilmente mediante a meditação. Podemos ver alguns textos como o de Josué 1.8, que diz que medita de dia e de noite, dizendo que farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, algo muito importante é meditar, pois diz o texto que se medita de dia e de noite, ou seja, todo momento. E o que seria meditar? Meditar é pensar com cuidado e fazer diversas análises de diversas coisas com muito cuidado e paciência. Sem a paciência e o cuidado, não se consegue conectar-se com Deus. Existe uma lei no universo que nada pode se tornar mais complexo por algo mais simples. Dessa forma, toda a criação criativa do homem foge à lei da entropia. Pois quando o homem tem uma criação inventiva, ele violou a lei da natureza. Dessa forma, o único modo de conseguir algo além da lei da natureza é conectar-se com algo mais complexo que a natureza. No caso, a conexão com Deus. Deus não fala com o homem só se o homem buscar falar de Bíblia ou de religião. Deus conecta com o homem em tudo o que ele procura de todo o coração. Mateus 7,8 cita que todo o que busca encontra, mas a busca tem que ser do fundo do coração. Assim, Einstein buscou do fundo do seu coração as leis que procurava e encontrou. Saltos criativos do homem só podem existir fora das leis da entropia e assim fora das leis da natureza. O que nos remete a um ponto lógico. Deus se comunica com o homem diretamente em seu cérebro. Dessa forma, quando o homem busca uma resposta e procura com toda a vontade, então Deus encaminha o homem a um salto criativo, que é o ato de guiar o homem para uma resposta que jamais seria possível utilizando mecanismos físicos. Este é o salto criativo. O salto criativo nada mais é que uma mensagem de Deus para a questão que o homem busca quando procura no fundo do seu coração, o que não é diferente da chamada inspiração divina. Na segunda carta, Timóteo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e isso é o fundamento de toda evolução humana. Assim, a inspiração é quando pela meditação um homem adquire uma informação que por meios das leis físicas não poderia receber. Assim, tudo o que se faz, quando se consegue fazer algo que supera as expectativas, então nessa ação está Deus. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. Acesse o site sem Fácil estratégico e organização de destino das leis físicones de destino das leis resp � ב� конт haut.